Ainda dá mais um vídeo no canal. Giovana ganhou uma meia, calma aí. Giovana chegou aqui tumultuosa, né? Conhece a Giovana? E ela ganhou uma meia. E muito mais ali, ó. E no fórum, eu vou me receber mais algumas coisas que eu tô gravando pro Instagram. Quem quer uma meia? É o que é isso? É uma meia de um bichinho no... É o dinossauro. Essa meia é boa pra viajar. Deve ser quentinha. Toma, dá a Julinha. Eu ganhei um monte de coisa nesses lugares que eu vou, essas meninas ficam boas de olho. Pão de mel. Pão de mel? É, mas eu ainda tô gravando pro Instagram. Tem copo? Copo já é de glen. Olha essa parte. Olha isso aqui que legal. Isso é uma pastinha? Você tá atrapalhando meu unboxing pro Instagram. Mas não é muito legal? Eu pensei em pegar o fornecedor pra gente fazer pro... Imagina isso aqui no clube. Não, incrível. Então, eu achei... É, eu achei incrível isso aqui. Achei muito legal. Aí eu ganhei isso. Ah, o vídeo é sobre isso? Eu ganhei cadernetinha. Eu me perdi aqui. Calma aí, galera. Vamos voltar pro unboxing. Vai lá, vai lá. Mas estando aqui a mais vídeo no canal, ó, vídeo de unboxing. Chegou, te livra. Eu acho que a maioria é reposição, mas eu vi que tem umas novidades. Então, bora gravar e ver todos os detalhes aqui. Se vocês já sabem, se inscreve aqui no canal. Curte, ativa o sininho aqui. Tem vídeo todos os dias. A gente tá empolgada a crescer esse canal. Chegar no 100K. Então, bora lá. Essa caixinha que a gente já abriu, porque faltou nenhum pedido. Então, a Laura já veio aqui, já pegou. É uma caneta mágica, gente. Ela você escreve, tinta invisível e só aparece quando você acende essa luzinha aqui. A gente já mostrou nos stories, mas já tem um vídeo até, né? Que a gente fez. Que a gente vai postar, mostrando como essa caneta é incrível. E pedimos caixas e mais caixas. Tem mais caixas lá dentro. A gente foram, tipo assim, umas 10 caixas dessa daqui. Porque, assim, gente, vendeu, voou do estoque. Então, a gente se empolgou no pedido. Isso aqui é muito legal. É lança mágica digital. Vou abrir pra mostrar pra vocês. Isso aqui é mais feito pras crianças, né? Mas eu sou uma criança. Diga-se de passagem. Então, eu já quero ir pra mim. Pronto. Ó. É assim. Aqui tá a canetinha. Pode ser até que tá quebrada, né? Mas, ó. Aqui, ó. Você aperta e apaga o que tá escrito. E aí você vai ficar de novo. Oi, galera. Isso é muito legal. E tá vendo que é tipo um degradê de cores? Aí você apaga e escreve. Segue o canal. Que letra bonita, hein? Dá pra botar pendurado em casa e botar recados. É, dá mesmo. Ou deixar com a criançada lá, ó. Pra elas se divertirem desenhando muito aqui. Porque eu quero dar uma pra minha sobrinha, ó. E aí, chegou a lousa mágica. Vamos abrir essa caixa aqui agora. Até agora foram só caixinha. Peraí, não, come. Ui. Olha isso. Perfect. Entendeu? Igual o gatinho. Perfect. E olha isso aqui. Agora, no mesmo estilo torrada, chegou o bloquinho de ovo. Gente. Isso aqui é pra recadinhos de café da manhã, ó. A gente já conversou sobre isso. E aí, ó. Chegaram vários. É, fofinho. Fofinho. Aqui. Giovana, segue dando as coisas pro ovo. Ó, chegaram essas canetas aqui. E olha que coisa mais fofa. Chegou tanto no lilás quanto no rosinha. As mães de pet vão pirar com isso daqui. Olha. E a pontinha é assim, ó. Pontinha e agulha. Que de jeitinho que a gente ama. Chegou tanto no lilás quanto no rosa. Eu acho que a escrita é preta. Chegou também esta borrachinha aqui. Olha só. Calma. Vamos abrir. Olha que coisa mais fofa, gente. São pandinhas. Olha. Um exército de pandinha. Aí tem pandinha aqui. Pandinha aqui. E o corpo dele é toda pandinha. Então, se você pegar um xilice aí cortando, você vai ter vários pandinhas. A gente pediu dois. Duas caixinhas desse. Aqui é tudo caneta mágica. Falei que eu pedi. Ah, não é não. Achei que era. Chegou mais prendedor de canto de papel que esgotou muito rápido. Isso aqui. Deixa eu ver se estão produzindo. Essa é a mesma coisa. Não. Esse aqui é de coraçãozinho. E também acabou mega rápido. Chegou reposição. Reposição da tacolinha aqui, ó. Happy. Que é essa fofura aqui. Boa do estoque quando chega ela. Tem também esse lápis aqui em glitter. Eita. Purei o negócio. Tá vendo aí? Esse negócio aqui não é bom. Bom é um mini estilete. Esse aqui, ó. Esse aqui ele é grande. Não é afiado. Entendeu? Vocês viram o embáguo? Não sei o que fez aqui. Olha isso lá. Olha o brilho, meus amores. Chegou este lápis aqui. Eu acho que todos são iguais. Com bastante glitter. Tati Libra. Temos aqui também mais caixinhas. Que eu acho que vai ser tudo de coração ou de canto, ó. Canto. 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 Vamos ver essa. Coração. E coração. Chegou essa caneta da borracha fofíssima aqui da linha West Village. Olha só. A borrachinha dela aqui. Collect Lovely Dreams. Lindíssima. Eu amo essa coleção West Village. Que graça. E pra finalizar essa caixa e irmos pra outra. Tem também essa caneta aqui de patinha. Que já vem aqui com três, seis. Seis cores, ó. Preto, azul, verde, rosa, vermelho e roxinha. E a pontinha dela é assim, esferiográfica. Vamos abrir agora essa última caixa aqui. Uh! O que que será que tem aqui? Ó. Mais dessa, mais dessa. Calma. Ó. Mais caneta invisível. Olha o tanto de caneta invisível. Aí aqui tem essa borrachinha, gente. Olha isso daqui. Calma aí. Não tem nem como abrir isso aqui. Gente, como que é? Olha isso daqui. É uma borrachinha de abacachinho. Abacatinho. Quem tem coragem de usar isso daqui, comenta, por favor. Eu não tenho. Olha a carinha dele. Como você vai usar esse carinha aqui? Não tem como. Não tem como. Aí isso aqui eu já mostrei, isso aqui eu já mostrei, isso aqui eu mostrei. Acho que o último produtinho vai ser isso daqui. Isso aqui foi uma porta. Vamos ver se vocês aderem ou não. Eu acho que esse aqui é aquele itenzinho pra quem gosta de se organizar. Sabe, Julia? Olha, é uma lista de recados magnéticos. Aqui eu acho que vem duas. Aqui, ó, vem duas. Uma pontilhada e aqui uma com check list. Aí você coloca na sua geladeira, coloca onde você quiser com metalizado. Já vem com o pincelzinho aqui e deixa todos os recadinhos. Entendeu? E aí eu acho que vem colorido, ó. Tem rosa, mas também tem amarela. Verde e água. Rosa, já falei. Acho que são as cores em roda. Ah, azul e azul. Eu gostei disso. É, eu já imaginei. Tive o mesmo vídeo no canal. Espero que tenham gostado. Todas essas novidades já estão disponíveis lá no site. Então já acessa www.pelariunicorn.com.br E já acessa também www.pelariunibox.com.br E garante sua caixa do próximo mês. Aqui atrás, ó, é o clube Unilovers Club. O próximo ano de aniversário que promete muita novidade. Acho que é só novidade, inclusive. Uma caixa 100% de novidade. E, ó, tô prometendo e eu nem sei. Mas eu acho que é isso aí mesmo. Então já entra aqui, ó. Eu vou deixar o link na descrição. Acesse e confere tudo. Acesse e confere tudo. Acesse e confere tudo.